Presencial, os deputados Beatriz Serqueira, Guilherme da Cunha, Coronel Sandro, Roberto Andrade e João Magalhães. Remotamente, participam os deputados Cristiano Silveira e Bruno Engler. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar, proposições da comissão. Sobre a mesa, propostas de emendas. Antes disso, projeto de lei 3.568 de 2022, em primeiro turno, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta autárquica e fundacional do Poder Executivo, e altera a Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989, de autoria do governador Romeu Zema Neto, destacando que o referido projeto tramita em regime de urgência. informo que essa presidência avocou a relatoria e passa a fazer a leitura do parecer para o primeiro turno. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre a revisão geral do subsídio do vencimento básico dos servidores públicos, civis, militares, administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, e altera a Lei Delegada nº 38, de 13 de janeiro de 1989. A presidência registra também agora a presença do deputado Cárcio Soares. Publicada no Diário do Legislativo, em 16 de março de 2022, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem a matéria preliminarmente a essa comissão para receber parecer sobre sua juridicidade, funcionalidade e legalidade nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso III, alínea A, do regimento interno. Informa-se ainda que o governador do Estado, por meio da mensagem 182, de 2022, solicitou a tramitação do projeto em regime de urgência. O projeto de lei em exame pretende, em síntese, promover a revisão geral dos subsídios dos vencimentos básicos dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante aplicação do índice de 10,06%, correspondente à inflação do ano de 2021, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPCA. A revisão será extensível aos servidores inativos e aos pensionistas, com direito à paridade, aos detentores de função pública, de que trata a Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, aos contratos temporários vigentes, aos convocados para as funções de magistério, de que trata o decreto nº 48109, de 30 de dezembro de 2020, além dos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função. A revisão proposta produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, com relação aos cargos, carreiras e funções da área de educação básica, educação superior, saúde, seguridade social, segurança pública, e, a partir de 1º de maio de 2022, para as demais carreiras, cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função. Segundo a justificação contida na mensagem que encaminha a proposta, a data de vigência foi estabelecida a partir dos estudos de viabilidade financeira e orçamentária da proposta, traduzindo o senso de responsabilidade da atual gestão para que a recomposição de perdas inflacionárias se torne viável por meio da adoção concomitante de medidas para o equacionamento das contas públicas. Em relação aos cargos, carreiras, funções da área de educação básica, educação superior, saúde, seguridade social e segurança pública, a revisão geral terá efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022. Com relação aos profissionais de educação, a viabilidade da medida decorre da possibilidade de utilização de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, para absorção de parte do impacto financeiro. Em relação aos servidores da área de saúde, segurança social e segurança pública, o governo propõe antecipação da data de vigência para janeiro de 2022 como medida de valorização e reconhecimento dos profissionais que atuaram na linha de frente do enfrentamento à pandemia de COVID e garantiram continuidade da prestação de serviços públicos essenciais no período. Por fim, o projeto propõe modificação nos critérios de concessão de abono-fardamento, previsto no artigo 32 da Lei Delegada nº 37, de 1989, com a ampliação do número de parcelas anuais de uma para quatro. Foi encaminhada pelo governo nova mensagem para incluir na recomposição as carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de que trata a Lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005, que, por um equívoco, não constaram na redação do projeto original. Sob o prisma jurídico constitucional, cumpre dizer que a proposição confere a efetividade ao disposto do artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, cujos termos seguem transcritos. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Trata-se, pois, de mera recomposição remuneratória em face das perdas inflacionárias do ano de 2021. Quanto à iniciativa da proposição, entendemos que está de acordo com as disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República e a Constituição Estadual prevêem a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo de projeto que dispõe sobre fixação e aumento de remuneração de seus servidores. Além disso, é preciso examinar a matéria, tendo em vista as condições e os prazos a serem observados em ano eleitoral para concessão de reajustes para os servidores públicos. A Lei Federal 9.504, de 30 de setembro de 1997, Lei das Eleições, traz uma série de normas com o intuito de garantir a aprovidade administrativa, a igualdade entre os candidatos e os partidos políticos, assim como a legitimidade das eleições. O inciso 8 do artigo 73 da Lei das Eleições proíbe que qualquer agente público, 180 dias antes do pleito até a posse dos eleitos, realize na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores, a qual exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Mas são admitidos, no período assinalado, reajustes para a reposição de perda do poder aquisitivo do servidor. Sobre o tema, manifestou-se o ministro Fernando Neves. A revisão geral da remuneração deve ser entendida como sendo um aumento concedido em razão do poder aquisitivo da moeda e que não tem por objetivo corrigir situações de injustiça ou de necessidade de revalorização profissional de carreiras específicas. É importante registrar ainda a necessidade de serem observados os artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. Da leitura desses artigos, conclui-se que a proposta de revisão deverá vir acompanhada de declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Destaque-se que, não obstante, o disposto no parágrafo 6 do artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi apresentada na exposição de motivos que acompanhou o projeto, a projeção do impacto orçamentário que será gerado pela revisão remuneratória e demais medidas. Confira-se, impactos da proposta. 1. Revisão geral dos valores de vencimento básico e subsídio, impacto financeiro mensal, com encargos de aproximadamente R$ 344.811.444,45. Impacto financeiro anual, com encargos de aproximadamente R$ 4.527.807.465,71. Revisão do valor do abono do fardamento, impacto anual de aproximadamente R$ 434.409.162,02. Ademais, conquanto o Executivo esteja acima dos limites de gasto com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não resta vedada a concessão de revisão geral para os servidores, haja vista a ressalva feita pelo próprio inciso 1º do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressaltamos, por fim, que caberá oportunamente à Comissão de Constituição de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar de maneira mais aprofundada os aspectos relativos ao atendimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de garantir a isonomia e o tratamento dos servidores do Poder Executivo, concedendo a revisão geral de forma linear e sem distinções, como enfatizado na mensagem que encaminhou o projeto a essa Casa, uma vez que a retroação diferenciada é uma forma transversa de conceder percentuais diferenciados para diferentes categorias, o que é vedado pela legislação, bem como para corrigir erro material e incluir as carreiras do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e promover outras alterações de técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1 a seguir redigido. Aliás, é discurso do governador para que não seja concedido aumento diferenciado para os militares, que o índice de correção seja o mesmo para todos os servidores. Com a retroação diferenciada, contudo, parte dos servidores teria reajuste de remuneração em 2022, cerca de um terço a menor do que aqueles em que for aplicada a retroação. Com efeito, para aqueles, a remuneração anual em 2022 seria reajustada em apenas 6,96%, enquanto aos que se aplicar a retroação seria reajustada efetivamente em 10,06%. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.568 de 2022, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e altera a Lei Delegada nº 37, de 13 de janeiro de 1989. Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais decreta, artigo 1º, ficam revistos o subsídio do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, mediante a aplicação do índice de 10,06%, nos termos do inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2022. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função do Poder Executivo previstos nessa lei. Artigo 2º. O índice de revisão previsto no artigo 1º será aplicado sobre os valores dos subsídios das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar dos Estados Unidos Gerais, PMG, de que tratam os incisos 7, 8, 9, 10 e 11 do artigo 1º da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004. Artigo 3º. O índice de revisão previsto no artigo 1º será aplicado sobre os valores dos vencimentos básicos dos ocupantes dos cargos efetivos e detentores de função pública das seguintes carreiras do Poder Executivo. Profissionais de educação básica que integram o grupo de atividades de educação básica de que trata a lei 15.293, de 5 de agosto de 2004. Grupo de atividades de gestão, planejamento, tesouraria e autodiditoria e políticas institucionais que trata a lei 15.470, de 13 de janeiro de 2005. Auditor interno de que trata a lei 15.304, de agosto de 2004. Especialista de políticas públicas e gestão governamental de que trata a lei 18.974, de 29 de junho de 2010. Grupo de atividades de agricultura e pecuária de que trata a lei 15.303, de 10 de agosto de 2004. Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai e MG, de que trata a lei 20.822, de 30 de julho de 2013. Grupo de atividades de saúde, de que trata a lei 15.462, de 13 de janeiro de 2005. Grupo de atividades de culturas, de que trata a lei 15.467, de 13 de janeiro de 2005. Grupo de atividades de educação superior, de que trata a lei 15.463, de 13 de janeiro de 2005. Grupo de atividades de segurança e social, de que trata a lei 15.465, de 13 de janeiro de 2005. Grupo de atividades de ciência e tecnologia, de que trata a lei 15.466, de 13 de janeiro de 2005. Grupo de atividades de desenvolvimento econômico e social, de que trata a lei 15.468, de 13 de janeiro de 2005. grupo de atividade de defesa social, de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 17 do artigo 1º da lei 15.304 de 2004, delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, médico, legista e perito criminal, de que trata a lei cumprimentar 129 de 8 de novembro de 2013, quadros de oficiais e praças da PMMG do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, de que trata a lei 5.301 de 16 de outubro de 1969, agente de segurança penitenciário, de que trata a lei 14.695, de 30 de julho de 2003, agente de segurança sócio-educativo, de que trata a lei 15.302, de 10 de agosto de 2004, grupo de atividade de transporte e obras públicas, de que trata a lei 15.469, de 13 de janeiro de 2005, grupo de atividade de tributação, fiscalização e arrecadação, de que trata a lei 15.464, de 13 de janeiro de 2005, técnico fazendário de administração e finanças, analista fazendário de administração de finanças, de que trata a lei 15.464, de 2005, grupo de atividades jurídicas, de que trata a lei complementar 81, de 10 de agosto de 2004, grupo de atividade de pesquisa e ensino em políticas públicas, de que trata a lei 23.178, de 21 de dezembro de 2018, grupo de atividades de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de que trata a lei 15.461, de 13 de janeiro de 2005, artigo 4º, o índice de revisão previsto no artigo 1º, será aplicado sobre os valores dos vencimentos específicos dos seguintes cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função, cargos de provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento da administração direta do Poder Executivo, demais cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, de que trata a lei delegada 174, de 26 de janeiro de 2007, cargos de provimento em comissão do grupo de direção e assessoramento de administração autárquica e fundacional do Poder Executivo e demais cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função, de que trata a lei delegada 175, de 26 de janeiro de 2007, cargos de provimento em comissão específicos da Polícia Civil do Estado, de que trata o decreto 17.826, de 2 de abril de 1976, cargos de provimento em comissão de diretor de escola, secretário de escola, de que trata a lei 15.293, de 2004, gratificações de função de vice-diretor de escola, coordenador de escola e coordenador de posto de educação continuada, PECOM, de que trata a lei 15.293, de 2004, cargo de provimento em comissão do quadro permanente de tributação, fiscalização e arrecadação, de que trata a lei 6.762, de 23 de dezembro de 1975, cargo de provimento em comissão de assistente do advogado-geral do Estado, incluído no anexo da lei complementar 30, de 10 de agosto de 1993, pela lei complementar 75, de 13 de janeiro de 2004, funções gratificadas de regulação em saúde, de que trata o artigo 63 da lei 2748, de 25 de junho de 2013, artigo 5º, a revisão prevista no artigo 1º, também se aplica. Aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado, aos valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurados aos bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da lei 15.790, de 3 de novembro de 2005, as vantagens pessoais de que tratam o parágrafo 1º do artigo 4º da lei 18.975, de 29 de junho de 2010, o parágrafo 6º do artigo 11 da lei 20.591, de 28 de dezembro de 2012, e o parágrafo 4º do artigo 1º da lei 14.683, de 30 de julho de 2003, e o parágrafo 3º do artigo 1º da lei 10.470, de 15 de abril de 1991, aos detentores de função pública de que trata a lei 10.254, de 20 de julho de 1990, aos contratos temporários vigentes na data de publicação dessa lei, de que trata a lei 23.750, de 23 de dezembro de 2020, aos convocados para as funções de magistério, de que trata o decreto 48.109, de 30 de dezembro de 2020, artigo 6º, a revisão prevista no artigo 1º não será deduzida do valor de vantagem temporária incorporável VTI, instituído pela lei 15.787, de 27 de outubro de 2005, artigo 7º, o artigo 32 da lei delegada 37, número 37, de 13 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação, artigo 32, aos militares do Estado da ativa, está assegurado a título de indenização para aquisição de fardamento necessário, desempenho de suas funções, o pagamento de abono em quatro parcelas anuais, cada qual correspondente a 40% da remuneração básica dos soldados de primeira classe. Parágrafo 1º, o pagamento das parcelas de que trata o CAPT ocorrerá nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Parágrafo 2º, o aluno do curso de formação receberá a primeira parcela do abono de que trata o CAPT a partir do mês de sua inclusão. Parágrafo 3º, o comandante-geral regulará em resolução o disposto nesse artigo. Artigo 8º, fica acrescentado à Lei Delegada 37, de 1989, o seguinte artigo 32, alinear. Artigo 32, alinear, o benefício previsto no artigo 32 estende-se na forma de regulamento observados o mesmo valor e as mesmas datas aos servidores em atividade integrantes. Primeiro, do quadro específico de provimento efetivo da Polícia Civil. Dois, da carreira de agente de segurança penitenciário, instituída pela Lei 14.695, de 30 de julho de 2003. Três, da classe de cargos de agente de segurança penitenciário, de que trata o artigo 6º da Lei 13.720, de 27 de setembro de 2000. Quatro, da carreira de agente de segurança sócio-educativo, instituída pela Lei 15.302, de 10 de agosto de 2004. Parágrafo 1º, o disposto nesse artigo aplica-se também aos contratos temporários de prestação de serviço de agente de segurança penitenciário e de agente de segurança sócio-educativo na proporção de 1,12 avos por mês de vigência do contrato na forma de regulamento. Parágrafo 2º, para atendimento ao disposto no caput, em caso de contrato temporário de prestação de serviço, fica dispensada a celebração de termo aditivo. Artigo 9º, o pagamento da primeira parcela do benefício previsto nos artigos 32, 32A, da Lei Delegada 37, de 1989, com redação dada por essa lei, referente ao mês de fevereiro de 2022, ocorrerá em até 30 dias após a publicação desta lei. Artigo 10º, a implementação do disposto nessa lei observará o previsto no artigo 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 11º, ficam revogados os artigos 2º e 3º da Lei 16.076, de 26 de abril de 2006. Artigo 12º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É esse o teor do parecer que submeto agora ao processo de discussão. Sobre a mesa as propostas de emenda dos deputados Cristiano Silveira, que recebeu o número 1, do deputado Mauro Tramonte, que receberam os números 2, 3 e 4, do deputado Inácio Franco, que recebeu o número 5, da deputada Delegada Sheila, que recebeu o número 6, do deputado Dr. Jean Freire, que recebeu o número 7. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão e proposição será feita no seu todo, inclusive propostas de emenda. Na qualidade de relator... Indagam os deputados se querem a leitura das emendas. Presidente, por favor. Emenda número 1, de autoria do deputado Cristiano Silveira. A revisão prevista no artigo 1º produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022 para todos os servidores definidos nos artigos 2º, 3º, 4º e 5º dessa lei. A emenda número 2, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Artigo 1º. Autoriza o Estado conceder os benefícios do artigo 189 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, parágrafo único, ficam revogadas quaisquer disposições contrárias ao estabelecido no caput desse artigo. Proposta de emenda número 3, também de autoria do deputado Mauro Tramonte. Acrescente-se onde convier. Artigo 1º será aplicado o percentual previsto no artigo 1º dessa lei para o reajuste de ajuda de custo com alimentação dos servidores, disposta no artigo 189 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2022. Parágrafo único, a partir de 2023, a ajuda de custo com alimentação citada no capo desse artigo será corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Proposta de emenda número 4, de autoria também do deputado Mauro Tramonte. Acrescente-se onde convier. Artigo 1º autoriza ao Estado conceder aos policiais penais ajuda de custo com despesa de alimentação citada no artigo 189 da Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016. Parágrafo único, ficam revogadas quaisquer disposições em contrário ao estabelecido no caput desse artigo. Proposta de emenda número 5, de autoria do deputado Inácio Franco. Acrescente-se ao artigo 3º o inciso 23. Artigo 3º, inciso 23, do Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de que trata a Lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005. Proposta de emenda número 6, de autoria da deputada delegada Sheila. Acrescente-se onde convier. Fica autorizado ao Estado conceder os benefícios previstos nos artigos 188, auxílio de transporte, 189, vale-refeição ou vale-alimentação da Lei nº 22.257, de 2016. Aos 1, policiais civis. 2, policiais militares. 3, bombeiros militares. 4, policiais penais. 5, agentes socioeducativos. Parágrafo único, o benefício também será repassado aos servidores administrativos das corporações acima citadas. Proposta de emenda número 7, de autoria do deputado Jean Freire. Acrescente-se onde convier. Aos servidores do Grupo de Atividades de Saúde, que trata a Lei nº 15.462, de 2005, aplica-se o índice de 32,8%, referente à recomposição salarial, incidindo sobre a tabela de vencimento básico. Esse é o teor das emendas. Registramos também as presenças, remotamente, dos ilustres deputados, Sargento Rodrigues e deputado Mauro Tramonte, que apresentou essas emendas que acabaram de ser lidas. Continua em discussão? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Coronel Sandro, pelo prazo de cinco minutos. Senhor presidente, senhores deputados, boa noite. Eu não faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, mas, com muito orgulho, eu faço parte e integro a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e, por consequência, devo lealdade a essa corporação e também a todas as forças de segurança pública do Estado. Sei que não é aqui que nós vamos discutir o mérito da proposta encaminhada pelo governo a essa Casa, mas também eu não poderia deixar passar sem mencionar as angústias que todos nós da segurança pública estamos sofrendo desde que iniciamos uma negociação em fevereiro de 2019 com o governo Romeu Zema, negociação essa que foi concluída em dezembro daquele mesmo ano e que culminou no envio a essa Casa, no início do ano seguinte, em 2020, de uma proposta de recomposição salarial, frise-se, recomposição, não aumento de salário. Uma proposta que foi chancelada pelo governo, da qual resultou uma ata estabelecendo como seria essa proposta. Em síntese, naquele momento, com o projeto enviado à Casa, o governo acordado com todos aqueles que fizeram a negociação e eu tive a grata satisfação naquele momento de ter participado, mas agora eu não tenho a grata satisfação de ter participado. porque não foi honrado aquele acordo. Então, a proposta era a concessão de uma recomposição salarial em três etapas, uma de 13% e mais duas de 12%. A de 13% foi concedida em agosto de 2020 e a parcela que deveria ter sido concedida em setembro de 2021 não foi honrada. E a de 2022, prevista, também não será honrada porque esses artigos do projeto de lei substitutivo que foi apresentado foram vetados pelo governo. E também dizíamos naquela oportunidade que uma das coisas que nós mais prezamos nos últimos tempos é manter a paridade entre os salários do pessoal da ativa e os veteranos, entre aqueles que estão trabalhando e os aposentados de todas as corporações da segurança pública. E o que nos assustou foi que o governo, infelizmente, encaminhou a essa casa uma proposta que quebra essa paridade, que ela beneficia muito aquele que hoje está na ativa trabalhando, mas quando ele for transferido para a inatividade, quando ele se tornar um veterano, no caso dos militares, terá uma redução drástica de salário. Nós não concordamos com isso. O que nós deixamos bem claro com o governo é que, sim, aceitamos conversar, aceitamos negociar. Eu não falo aqui sozinho pela segurança pública. Nós temos diversos interlocutores que falem. O que a gente quer é que essa casa ajude a construir algo que seja aceitável pelo governo e pelas forças de segurança pública. E, assim, nós teremos uma resolução satisfatória. Pode ser que não seja ideal para nós, mas que seja satisfatória tanto para o governo quanto para nós, que somos da segurança pública. Então, senhor presidente, esse é o apelo que eu deixo a essa casa a partir desse primeiro momento que o projeto de lei está tendo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós queremos que o acordo seja honrado. nós refutamos qualquer medida salarial que implique na quebra da paridade, mas, lembrando, o que já está posto, nós não temos condições de recusar. Isso já está posto e é o mínimo que a gente acredita que vai acontecer. Então, nós queremos é que melhorem os índices e que também haja algo que possa ser, que possa atender aos aposentados e aos veteranos militares do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço. E continua em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, não vi quem pediu. Deputado Sargento Rodrigues. Para discutir, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, também pelo prazo de cinco minutos. Presidente, Vossa Excelência, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu queria agradecer, Vossa Excelência, a cumprimentar o nosso deputado Sácio Sousa Cruz, os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, esse é um projeto que, para nós, das Forças de Segurança Pública, se arrasta há três anos e dois meses. Nós iniciamos, presidente, as tratativas com o governador Romel Zema e, inclusive, ele participou, o próprio governador participou da primeira reunião em 22 de fevereiro de 2019. Depois de muitas reuniões, muitas negociações, com o encerramento no dia 22 de novembro de 2019, o próprio secretário de Planejamento e Gestão, à época, fez os cálculos da pera inflacionária, chegando a 41,74, em que o governo assumia o compromisso de pagar em três parcelas, uma de 13% é em julho de 2000, uma de 12% em setembro de 2021 e outra de 12% em setembro de 2022. Nesse momento, o governo alega, com mais uma mentira, mais uma embromação, que ele não pode dar índice diferenciado. Nós provamos que ele poderia, através das nossas manifestações, das nossas cobranças. Hoje mesmo, senhor presidente, nós já estivemos lá na cidade administrativa, a minha voz, inclusive, ainda está rouca, porque levamos cerca de 5 mil pessoas para dizer ao governador que nós não aceitamos a migalha de 10,06, ao passo que ele nos deve. Duas parcelas de 12%, que totalizam, uma sobre a outra, 25%. E não aceitamos, rejeitamos veementemente, a quebra da paridade. A paridade com integralidade é pacto de gerações entre as forças de segurança pública. E isso é o que nós viemos defendendo ao longo desses anos. O governo, quando ele aumenta um abono, ele aumenta a quebra da paridade. Então, presidente, nós sabemos que a comissão, ela vai, analisará, através do parecer de vossa excelência, a judicidade, a constitucionalidade e a legalidade. Mas nós teremos momentos, em outras comissões, em outro momento, em que nós faremos aquilo que é necessário fazer para corrigir as injustiças que são emendas. Assim será feito. Mas eu quero aqui, presidente, deixar aqui um alerta, já que o governador não costuma nos ouvir, e a gente tem cobrado, cobrado há três anos e dois meses, é bom deixar claro para cada policial civil, policial militar, bombeiro militar, agente de segurança, sócio-educativo, pensionistas, servidores administrativos, que nós não vamos descansar. Não adianta o governo é insistir em dar o calote. Ninguém aplica estereonato nem polícia. Não será o governador Zema e não será governador nenhum. O governador tem um problema e ele precisa resolver. Independente da eleição, se aproximando ou não, ele tem um problema. O homem, quando tem palavra, presidente Sábio Sousa Cruz, ele nem precisa assinar documento, ele nem precisa assinar papel, ele cumpre por uma questão de honra. Mas não foi isso que o governador Romeu Zema fez. O governador mentiu para todos nós, rasgou uma ata à luz do dia. E olha, que ali tinha dois secretários de Estado, um de governo e um de planejamento, mais quatro chefes de polícia que também exercem cargo de secretário. Ou seja, seis secretários de Estado assinaram a ata e o governador deu uma banana para todo mundo. o governador desonrou, faltou uma palavra. Nós não vamos desistir. Por isso, deputado Sábio Sousa Cruz, demais colegas deputados, eu faço um apelo aqui ao líder de governo, ao deputado Gustavo Valadares, que deve estar nos ouvindo nesse momento. Faço um apelo aqui ao deputado líder do bloco, deputado Roberto Andrade. Ainda dá tempo de vocês procurarem a mim, ao deputado Sando, à delegada Cheira e ao delegado Alegrilo para chegar no acordo. Quem sabe, quem sabe o deputado Gustavo Valadares, o deputado Roberto Andrade, procurem a esses quatro deputados para que possam encontrar uma saída honrosa para o governador Romeu Zeno. Quero agradecer aqui, deputado Sábio Sousa Cruz, a vossa excelência e os demais integrantes dessa comissão. Muito obrigado. Agradeço, deputado Sargento Rodrigues. Continua em discussão. Antes disso, antes de continuar a discussão, eu quero apenas informar que na qualidade de relator da matéria, passo a emitir opinião sobre as propostas de emendas apresentadas. As propostas de emendas nº 1 e 5, respectivamente, de autoria do deputado Cristiano Silveira e do deputado Inácio Franco, foram contemplados no parecer. E o parecer foi contrário às propostas de emendas 2, 3, 4, 6 e 7, exclusivamente por tratarem-se de questões de mérito e que deverão, a juízo dessa relatoria, ser discutidas nas reuniões das comissões que vão apreciar o mérito da proposição. Continua em discussão? Para discutir, presidente? Para discutir, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, uma boa noite. Boa noite a todos os colegas parlamentares, a todos que fazem essa comissão funcionar aqui na Assembleia e a todos que acompanham as discussões. Presidente, primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo pela correção que V. Exª fez, trazendo o índice de reajuste, como é de revisão geral, para a mesma data para todos. Havia aí um erro entre tantos que o governo Zema comete, mas esse erro, então, V. Exª corrige no seu parecer e gostaria de parabenizá-lo. Na sequência, presidente, eu quero trazer aos colegas parlamentares no momento que o projeto de lei tramita e será votado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ele inicia a sua tramitação. E algumas dificuldades nós temos encontrado e eu tenho alertado desde a semana passada, aproveitando, inclusive, a presença de representantes do governo, de líderes do governo aqui conosco na Comissão de Constituição e Justiça, algumas questões que merecem uma mudança de postura por parte do governo do Estado. Primeiro, o pessoal da UENG, categoria docente, os professores e professoras da UENG e da Unimontes estão em greve nesse momento. Eles fazem uma greve entre outras questões pela incorporação de uma gratificação que já tem uma decisão judicial desde 2018 pela sua incorporação. O governo não a faz e a sua oportunidade de resolver demandas financeiras e de carreira seria nesse momento. E o governo só marcou reunião com as categorias para 28 de março. Ou seja, é uma reunião que vai demorar a acontecer de uma questão que é imediata. Então, eu queria deixar esse primeiro alerta em relação à situação dos professores de nível superior, tanto da UENG e da Unimontes. Depois, eu queria deixar um outro alerta. Eu vou passar a fazer a questão de ordem aqui no plenário, toda vez que um secretário de Estado mente em audiência. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. E eu trouxe a petição inicial, está na página 41, é de uma ação ajuizada, ação civil pública ajuizada pelo governo do Estado, em que o governo pede a inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Estadual 22.062 de 2016. Essa lei concedeu 11,36% de reajuste aos profissionais da educação em 2016. Então, no momento em que o governo apresenta um projeto de lei para um reajuste de pouco mais de 10%, ele quer retirar reajustes já, que já estão no vencimento básico, tanto dos contratados, convocados, efetivos, aposentados com paridade, conquistados desde 2016. É gravíssimo. E o espaço que a gente tem para fazer esse debate, e eu o farei em absolutamente todas as comissões, se alguém tiver dúvida, a petição inicial está aqui, marcadinha, página 41, porque, quando você pede a declaração de inconstitucionalidade, é até a origem. Portanto, o resultado final é a retirada de 11,36% de reajuste concedido à categoria em 2016. Então, é uma grande contradição um governo apresentar uma proposta de revisão geral, de remuneração, e, ao mesmo tempo, recorrer ao judiciário para retirar reajuste que já está consolidado no vencimento básico de uma série de carreiras, são oito carreiras da educação, incluindo as aposentadas com paridade. E, finalizando, presidente, eu quero compartilhar com todos que estão aqui e aqueles que nos acompanham essa postura intransigente do governo do Estado em não negociar. a categoria da educação, como todos sabem, iniciou uma greve no dia 9 de março, que já foi judicializada pelo governo, e o Tribunal de Justiça abriu um processo de mediação. O governo, hoje, encerrou a mediação. Não tem nada para apresentar, não tem nada para negociar. Então, quer dizer, ele teve um espaço direto com a categoria por três anos, porque os sindicatos cumprem esse papel da negociação coletiva. teve um espaço, é a segunda vez que o governo vai para a mesa de conciliação com o Tribunal de Justiça e, pela segunda vez, não negocia. Hoje, a reunião terminou porque o governo levantou da mesa dizendo que não tinha mais nenhuma disposição em proceder à negociação. Então, essa intransigência, além de lamentável, traz um grande prejuízo à prestação dos serviços públicos. E, com certeza, nos próximos dias, nós procuraremos debater e avançar em proposições que quebrem essa intransigência do governo do Estado em relação aos servidores públicos. São essas as considerações, presidente. Mais uma vez, parabenizando por ter feito essa importante correção de data, colocando todos os servidores na revisão geral na mesma data. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Continua em discussão? Não havendo mais inscrições, encerra-se a discussão. Essa presidência esclarece às deputadas, às deputadas, conforme o artigo 264 do Regimento Interno, o encaminhamento de votação de proposição deve ser feito no seu todo, em conjunto com as propostas de emendas, mesmo que a votação se dê por partes. Informa ainda que, conforme o artigo 264, acumulado com o artigo 273 do Regimento Interno, anunciada a votação, essa poderá ser encaminhada pelo prazo de cinco minutos pelos membros desta comissão. A presidência informa que a votação será realizada pelo processo nominal. Em votação, parecer, salvo emendas. Salva as propostas de emendas. Como não há pedido para encaminhamento, eu quero abrir a votação votando sim. Como vota, deputado Cárcio Soares. Voto sim, senhor presidente, e também relator. Como vota, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu voto sim e cumprimento a vossa excelência pelo parecer apresentado. Como vota, deputado Roberto Andrade. Voto sim, presidente. Deputado Bruno Engler. Parece que caiu. Deputado Cristiano Silveira. Eu voto sim, presidente. Deputado Bruno Engler já retornou. Então, declaro aprovada o parecer, salvo emendas. Os deputados, uma vez aprovado o parecer, ficam prejudicadas as propostas de emendas número 1 e 5, que foram contempladas no parecer. em votação, as propostas de emendas que receberam opinião contrária dessa relatoria. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Vamos votá-las em bloco, já que não houve pedido de destaque. Em votação, as emendas. Vou abrir a votação. Voto não às emendas com parecer pela rejeição. Como voto, deputado Cássio Soares. Acompanho o relator, voto não. Como voto, deputado Guilherme da Cunha. Voto não, senhor presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Voto com relator, não, presidente. Como voto, deputado Bruno Engler. Ainda não retornou. Como voto, deputado Cristiano Silveira. voto sim, presidente. Nós estamos... Presidente. Está de forma remota, só lembrando que nós estamos votando às emendas com parecer pela rejeição, deputado. Ah, me desculpe, eu achei que nós ainda estávamos na fase do primeiro. Eu voto com o relator pela rejeição. Estão rejeitadas as emendas com parecer pela rejeição. A presidência considera cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias. A de amanhã, acho que fica desconvocada, não é? Das 10 horas. Mas nós estamos sem pauta, mas de todo jeito fica convocado amanhã, extraordinária às 14 horas, com pautas previamente publicadas. Determino a laboratório da ata e encerro os trabalhos, desejando a todos uma boa noite. da manhã. Obrigado.